Olá, eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quintana. Começamos aqui pela sala. Subindo a escada, temos acesso a dois quartos e a banheiro. Deixa o primeiro quarto. O segundo quarto. O banheiro. Vamos voltar agora. Esta é a cozinha. A entrada é por ali, vai ser colocada uma porta, área de serviço com churrasqueira e aqui um banheiro. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.